A expectativa é sempre muito grande e o resultado é sempre acima das expectativas, tanto a questão do palco quanto a questão exatamente da evolução das crianças. Por isso que a satisfação é muito grande estar aqui assistindo. Para ele entrar nessa sociedade com uma nova visão, um jeito de se comunicar melhor, é super importante, sem contar de estar sempre em contato com a arte. Eles quebram um obstáculo já no primeiro ano, se soltando bastante no palco. Eles estão de parabéns e parabéns também à instituição pelo todo o incentivo que dão aos alunos.